Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, no vídeo de hoje vai ser uma resenha pra esse cabelo aqui, gente. Vamos tentar salvar esse cabelo nesse calor. E por esse motivo, meu cabelo tá muito rebelo e muito ressecado, muito cheio de frizz, tá horrível. Mas eu creio que vou salvar ele hoje e vocês vão ver tudo comigo passo a passo, tá bom? Então, meus amores, bora pro vídeo, né? Vou começar pra vocês mostrando o produtinho que eu vou usar, gente. Na verdade, eu já comprei esse produtinho faz o quê? Quase dois meses. Eu ainda não gravei porque eu tava sem tempo de gravar. E hoje eu vou gravar que vai ser esse produtinho aqui, gente, ó. Dr. Hissino. Eu vou usar a máscara, tá? A linha completa hoje. Eu vou usar o creme de pentear e vou usar também, gente, o shampoo e o condicionador, tá? Então, gente, eu quero muito usar essa linha completa porque eu já usei muito essa linha da Embeleza. E é uma linha que deixa meu cabelo muito, muito... Eu usei cachos de cinema, meu cabelo ficou muito bonito, muito sedoso, muito brilhoso. Muito soltinho. E esse aqui é uma linha que eu quero muito usar agora. É uma injeção de força e brilho para os nossos cabelos. E ele tem um cheiro muito, muito... Muito legal. Aquele cheiro suave, não é forte. É um cheiro leve, gente. E a máscara também tem o mesmo cheiro. E ela é um pouco consistente, gente, ó. Tá vendo? Eu ainda não usei. Vou usar agora junto com vocês. E o creme também, gente, ó. Ele fala aqui, ó. É uma injeção de força e brilho para os seus cabelos. Creme de pentear Dr. Rícino. Gente, ele tem óleo de rícino, então ele é maravilhoso, porque ele auxilia no crescimento do cabelo também. Então, gente, vamos lá, né? Eu vou começar o passo a passo com o shampoo. E vou guardar esse aqui pro final. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês o resultado do meu cabelo. Já estão percebendo aí, né? Olha isso, como é que ele tá, gente, ó. Eu falo ele é cabelo quebrado. A minha irmã disse que o cabelo é crescendo. Eu não sei. Só sei que ele tá muito rebelde, gente, esse cabelo. Olha isso aqui, ó. Muito ressecado. Eu tô percebendo que quando eu uso muito gel, meu cabelo quebra bastante. Não sei o que tá acontecendo. Agora, olha isso, gente. Eu lavei meu cabelo dois dias atrás e usei um produto da Scala. Eu finalizei ele com um produto da Scala, um creme novo com o shampoo da Scala. Eu vou até fazer uma resenha pra vocês. E o meu cabelo não se deu de jeito de maneira com esse creme, gente. Meu cabelo é fã, é louco pela Scala. Só que esse creme ele não se deu. Olha isso aqui, ó. É que eu não tô sentindo. Ele tá, tipo, grosso, tipo, crespo, sabe? Não tá aquele cabelo lisinho. Tá aquele cabelo ruim, ó. Como se fosse bombril. Não tá legal de pegar. Tá aquele cabelo fosco e rígido. Ó. E ele ficou sem vida. Nem parece que esse cabelo tá limpo. Porque eu lavei dois dias atrás e praticamente tá limpo. Mas olha isso. Tá sem definição nenhuma. Tá sem cacho, ó. Tá horroroso, gente. Olha aí. Tá muito ruim, como vocês já viram, né? E eu vou usar esse mute aqui, gente, ó. Ele serve como creme de penteado, como condicionador e como prepool. E outra coisa que eu não sei ler aqui. Aí eu vou usar ele como prepool. Vou usar duas colheres desse creme e duas colheres de mel da cenoura, gente. E é isso, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá? Olha, gente. Ficou assim, tá? No prepool. Eu usei duas colheres de creme. Eu não medi, mas eu usei no olho. Tipo, olhei, coloquei duas colheres de creme e duas colheres de mel da cenoura, tá? E ficou assim, ó. E tá um cheiro incrível, porque esse creme tem um cheiro muito maravilhoso, gente. E agora eu vou aplicar no meu cabelo. Pronto, gente. Agora eu vou esperar a gente por 20 minutos e já volto aqui com ele lavado, tá bom? Então, gente, já lavei o cabelo. Agora eu vou lavar o pratinho e vou colocar a máscara aqui dentro, tá? Vou colocar em meio de umas três colheres, gente. Ó, eu mostrei pra vocês, né? Ela é assim, grossinha. Bem consistente até. Pronto. Acho que esse tanto já tá bom. Olha, gente. Dura bastante, porque ela é bem consistente, tá? Ó, esse tanto aqui com meu cabelo já tá ótimo, porque meu cabelo é pequenininho. E eu já lavei meu cabelo e já desbaracei também. Olha, gente. Já deu outra via, tá vendo? Depois que eu fiz o pré-pull e lavei com o shampoo, ele já tá, tipo, super definido. Mas é isso. Agora vamos lá aplicar. Não tem segredo pra aplicar também. É o mesmo esquema de pentear. Prepara um pouquinho de neta, põe a presilha ou a xixi, vou usar a xixi, tá? E vem aqui, ó. E vem sempre fazendo isso. Enluvando bem o cabelo, pra deixar o cabelo bem... Pra você sentir o creme que ficou bem pegajoso no cabelo. Ó, tá vendo? Aí na outra parte ele faz a mesma coisa. Porque o cabelo, o creme, o cabelo tem que sugar bem esse creme, que é pra ficar bem hidratado. Bom, gente. Agora eu vou esperar agir por mais 20 minutinhos. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Vou finalizando ele com o creme de pentear. Então, gente. Já lavei o cabelo. Agora eu vou finalizar ele com o creme Dr. Hiss, tá? E depois disso eu vou tomar banho. Eu vou esperar o cabelo secar e volto aqui pra mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? Ó. Gente, ele tá bem cheiroso. Tá um cheiro bem levinho. Mas olha isso. Já mudou, né? Bastante, né? Agora eu vou repartir um pouco, gente. Não tem muito segredo, né? Eu só faço sempre assim. Esse é o jeito de eu finalizar meu cabelo, tá? Eu prendo um pouco aqui e venho colocando creme, gente. Ó. Ou se ele errar ali. Ele não é muito consistente. Ó. Tá vendo? Eu vou fazendo isso, gente. Em todo o cabelo. Gente, agora o creme, ele tem um cheiro, tipo, mais forte do que o shampoo e a hidratação. Mas agora eu vou finalizar, né? Vou pentear. Ó. Coloco o creme, gente. Depois faço isso com a escova. Ó. Tá vendo? Eu boto o creme sem dó, gente. Porque senão o cabelo não fica legal quando ele seca. Quando ele secar, eu boto aqui pra mostrar o resultado final pra vocês, tá bom? E é isso. Então, gente, voltei aqui pra finalizar o cabelo. Mostrar pra vocês que ele já tá super sequinho e tá incrível. Tá macio, gente. Olha isso. Tá gostoso de pegar, sabe? Tá bem fofinho. Olha isso. E sem falar, gente, todo mundo sabe que eu amo definição, né? Entre volume e definição, eu vou sempre preferir definição. E meu cabelo hoje ficou com os dois. Ficou com definição e ficou com volume. Olha esse volume, gente, ó. Tá com muito volume, mas tá leve, ó. Não tá um cabelo duro, gente. Ó, tá super levinho e tá com volume. Olha isso aqui, ó. Vocês sempre veem no vídeo, o cabelo sempre murchinho, mas assim, né? Mas tipo assim, ó. E hoje eu consigo ter os dois. Eu bagunço ele, ó. E ele continua intacto, com o mesmo volume, com a mesma definição. Olha, gente. Então, eu tô super feliz com o resultado. Foi a primeira vez que eu usei esse drop Torricino. E já tô apaixonadinha por ele, gente. É um creme super barato. O custo do benefício dele é muito bom. Não só ele, como o shampoo, como a máscara, o consignador. Eu comprei a máscara da pequenininha pra testar, porque eu pensei que não ia estar no cabelo. Mas eu já amei. Quando eu acabar pequeno, eu já vou pegar uma grande. E é isso, gente. Eu vim muito só aqui mesmo mostrar pra vocês o resultado final do meu cabelo. E comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Vocês acham que ficou legal com volume ou sem volume, né? Porque já tem vários vídeos de cabelo solto. Porém, sempre assim, ó. Sempre murchinho, ó. E hoje eu tô de volumão, gente. Olha isso, ó. A Maria tá com volume, gente. Ó. E eu tô muito feliz, gente. Porque eu achava que ficava feio com volume. Isso é porque, gente. Eu não quebrei o durinho desse cabelo ainda. Nem usei pente-gafo. Mas quando eu usar o pente-gafo e quebrar os durinhos, vai ficar top. Olha isso. Já vou aproveitar, né? Hoje é ponto de mocidade. Já vou pra igreja com ele solto, né, gente? Pra mostrar que eu tenho volume agora. E já vou usar ele mais vezes, com certeza, gente. E é isso. Se você gostou do meu cabelo ou se você gostou do vídeo, gente, comenta aqui embaixo. Se você já usou um creme desse, qual foi a reação. Se o cabelo se deu com ele ou não. Eu gostei muito porque o meu cabelo se deu. Primeiro, o meu cabelo ficou super, tá super oleoso, gente. Ó, tá bem lisinho. E ele ficou com volume e definição. Tudo que eu amo, gente. Então é isso. Beijo. A gente tá todos com Deus. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar o seu likezão. Se possível, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. E é isso. Beijo. Fica todos com Deus. E tchau. Tchau, gente. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.